O que é que vai fazer o primeiro gol, hein? Eu, eu! Vai ser o burro! Cleiton, te apresenta ali, Cleiton. Esse aqui vai para o seu motor. Vai para a galera lá, Cleiton. Vai para a galera! Fica aqui! Fica aqui! Fica! 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 O primeiro que vai fazer vai ser esse aqui. Pode focalizar ele aqui. Esse aí não vai jogar! Não, 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 não! Vai entrar no pole e volta um milênio! Vai com o Hulk! Aí, a gente vai jogar ele! Joga ali! Joga ali! Joga ali! O que eu vou pegar aqui? Olha! Pega, pega! Aqui, aqui, aqui! Pega, pega! Não, não, não! Vem no bar, vem no bar, vem no bar. Vem no bar, vem no bar, vem no bar. Vem no bar, vem no bar. Vem no bar, vem no bar. A gente se reúne aqui para rezar, para pedir a Deus que dê força para vocês, que vocês, com a determinação e com a garra e com a vontade de vocês lá dentro, que a gente possa sair daqui hoje campeão, que é tudo o que a gente espera. Já o ano passado nós não conseguimos, nós chegamos perto. Hoje já estamos bem mais perto do que o ano passado, então só vai depender de nós. Só depende de nós. Se por um acaso acontecer dificuldades como no jogo de ontem, vocês vão ter que se superar como se superaram, é na vontade, na garra, na luta, com o apoio da torcida, mas o que é mais importante é a vontade de você. Então vamos agradecer a Deus por tudo que Ele possa nos dar nessa manhã de hoje, nesse jogo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pouco nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos o qual. Abre Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua igreja e traz mulheres, e bendita ao fruto do vosso crente Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, hoje, acima de tudo, nós estamos mais novos, tá? Não vamos deixar os fios deles crescerem na batalha, vamos matar, vamos desistir, vamos comer a bola, vamos jogar tudo, porque hoje é a última. Só tem 30 minutos de jogo, 30. Então vamos aproveitar, vamos dar tudo. Hoje não tem cansado, hoje não tem perna machucada, não tem nada, tem que ficar, tem que jogar. Depois que acabar o jogo, sim, a gente vai poder dizer ah, eu tô machucado, tô doendo, hoje não tem nada, hoje não podemos sair daqui devoltado, tá? Nós somos muito mais fortes pra deixar o time vir lá de Nova Regime e ganhar nós aqui dentro da nossa cama, tá? Vamos acreditar em nós, em nós, tá? Vamos ganhar? Vamos! Vamos ganhar? Vamos! Vamos ganhar? Vamos! Então tá bom, então vamos aquecer. Só os que vão aquecer, o resto fica aqui. Tem que ter medo é eles que estão aqui no nosso jardim. Vamos! Um abraço muito pra cá, ó. Vamos, 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 vai aquecer. Peraí, o resto fica aqui. Peraí, o resto fica aqui, 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 o resto fica aqui. Peraí, o resto fica aqui, o resto fica aqui noço. O que é isso? 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 O que é isso?